E aí pessoal, tudo certinho? Meu nome é Samuel Cunha e vamos para mais uma videoaula. Essa aula é para você que está em dúvida sobre as diferenças entre uma célula eucarionte e célula procarionte. Antes de a gente se aprofundar nesse assunto, vamos tirar três mitos que rondam as videoaulas ou até muitos livros didáticos que a gente estuda no ensino médio e para passar no vestibular. Veja bem, o mito número um. Quando tu lê que a célula eucarionte é mais evoluída do que a célula procarionte, está errada. Você pode dizer que a célula procarionte é menos complexa que a célula eucarionte. A célula eucarionte é muito mais complexa, muito maior, com muito mais estruturas que a célula procarionte. Mas dizer que é mais evoluída está errado. O mito número dois, e esse é um mito que eu vejo diversos colegas falar, é dizer que ribossomo é a única organela da célula procarionte. Negativo. Célula procarionte não possui organelas. Os ribossomos não são organelas. São estruturas que estão lá na formação das proteínas para ambas as células. Mas não é organela. Para ser organela, tem que estar envolto por membrana. E os ribossomos não estão envoltos por membrana. O terceiro mito é dizer que a diferença entre uma célula e a outra é que a célula procarionte não possui carioteca. E a célula eucarionte possui carioteca. Repara que isso é uma informação verdadeira. A procarionte não possui carioteca, que é a membrana envolvendo material genético, formando núcleo. E a eucarionte possui. Essa é uma diferença. Porém, não é a grande diferença entre as duas. Então, se tu colocares que é uma diferença, não está errado. Mas não é a principal, a grande diferença. A grande diferença entre as duas células é que a célula eucarionte é repleta de organelas. E a célula procarionte não possui nenhuma organela. Vale lembrar que a teoria celular diz que todo organismo é constituído por células. Sejam organismos unicelulares ou sejam organismos pluricelulares, multicelulares. Olha só. Visto isso, sabendo disso, a célula procarionte surgiu há muito tempo atrás. Ela existe há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Muito mais antigas do que as células eucariontes. A gente pode, com isso, constatar que as células eucariontes surgiram a partir de mudanças, de modificações nessas primeiras células procariontes. Agora, para você ter certeza, para você enxergar direito todas as diferenças entre uma e outra, Eu vou colocar um esquema, mostrando as duas células, e aí você vai entender certinho. Cuida aí. Aí está o esquema agorizada de uma célula eucarionte à esquerda e de uma célula procarionte à direita. Vamos, então, enxergar claramente qual é a diferença entre uma e outra. A diferença gritante, quando você olha uma célula eucarionte e compara com uma célula procarionte, é a complexidade. Uma célula eucarionte é muito mais complexa, logo, tem muito mais estruturas. Olha só, cheio de organelas, o núcleo, o isossomos, o mitocôntero, tudo isso é organela. Agora, viemos aqui para a célula procarionte. Não tem nenhuma organela. Os ribossomos não são organelas. São estruturas que estão atuando na formação das proteínas, mas não é organela. Repara numa outra diferença, é que aqui tem um envoltório nuclear. E aqui não tem um envoltório nuclear, ou também, como muitos chamam, carioteca. O material genético das células procarionte, das bactérias, está solto no citoplasma, ou, como alguns autores chamam, de hialoplasma. Enquanto que o material genético da célula eucarionte está dentro dessa organela chamada núcleo, envolto por membrana. Por que o ribossomo não é uma organela, professor? O ribossomo não é organela porque ele não está envolto por membrana. Organelas estão envoltas por membrana, mas os ribossomos não estão envoltos por membrana. Por isso que a gente não pode afirmar que o ribossomo é uma organela. Agora, uma estrutura muito importante na célula procarionte é o plasmídio. Isso, eu quero que você tenha atenção total. Por mais que, quando a gente for estudar as bactérias, lá no reino Monera, a gente vá se aprofundar nesse assunto, neste momento, eu quero que você saiba algumas das principais funções dos plasmídios, que é a degradação de metais pesados e também a resistência a antibióticos. Quando o médico chega para ti e diz, você tem que tomar esse antibiótico por 15 dias, você tem que tomar esse antibiótico por 15 dias. Porque quando você toma esse medicamento, você está enfraquecendo as bactérias, impedindo que elas reproduzam. Só que tem algumas bactérias, dentro daquelas milhões que estão ali te causando a doença, algumas delas estão mais resistentes, são mais resistentes a esse medicamento. Então, elas conseguem aguentar mais tempo o antibiótico, vivas ali lutando contra esse medicamento. E aí, pensa bem, você lá pelo terceiro, quarto dia tomando o antibiótico, melhora já e para de tomar o antibiótico. Esse menos de 1% das bactérias que estão lá no teu organismo, voltam a se reproduzir por bipartição, ou seja, formando clones dela mesmo. Ou seja, vai ter uma colônia de bactérias resistentes, agora causando a doença em ti. Aí o médico vai te receitar o mesmo remédio, o mesmo antibiótico, e ele já não vai mais ter o mesmo efeito, porque as bactérias resistentes sobreviveram e agora formam uma colônia de bactérias resistentes. E é por isso que diversos antibióticos no mercado já foram até retirados de linha, porque já não fazem mais efeito. Então, basicamente, a diferença entre uma célula e outra é a presença de organelas na célula eucarionte e a ausência de organelas na célula procarionte. Repara que a eucarionte é muito mais complexa, por possuir muito mais estruturas, muito mais organelas. Cada uma dessas organelas desempenha uma função na célula eucarionte. O que permite ela e o que permitiu a célula eucarionte dá origem a seres mais complexos, seres com muitas células. E hoje em dia não existe nenhum ser multicelular procarionte, embora existam bactérias que vivam em colônias, mas não formam seres de mais de uma célula. Essa é a diferença básica entre a célula eucarionte e a procarionte. Repara que o material genético é soltinho. E cadê o material genético aqui? Está no núcleo. Tu sabe muito bem que os teus cromossomos estão dentro do núcleo. Agora, cuida só. Sabendo a diferença entre a célula eucarionte e a procarionte, olha essa questão. Ó, aqui está uma questão da PUC de São Paulo, que eu tirei do site do Terra Educação. E diz assim, ó. No início do século XX, o brasileiro Carlos Chagas iniciou um estudo que o levou à descoberta de uma série de características do ciclo do parasita tripanossoma cruzi. Daquela época até hoje, houve avanços significativos nas pesquisas que envolvem este parasita. Com relação à sua estrutura celular e ao seu modo de transmissão, podemos afirmar que ele é um... Lembra lá do início da aula? Célula procarionte, somente quem tem são as bactérias e cianobactérias. O tripanossoma cruzi é um protozoário, então ele possui célula eucarionte. Sabendo disso, você já mata, pelo menos, boa parte da questão. Olha o que a A diz. Diz que essa estrutura celular do tripanossoma cruzi é procarionte. Errado, você já pode arriscar ela. Se você tiver certeza disso, você já arrisca ela. A B, procarionte, já arrisca ela. C, procarionte, arrisca também. A tua chance de acerto, só sabendo a diferença entre uma célula e outra, ou os organismos que a possuem, já se torna em 50% de chance de acerto. Então, a D diz que é uma célula eucarionte. E olha o resto da questão. Seu modo de transmissão. É transmitido por inseto hematófago ou é transmitido por água contaminada? Se essa porcaria da doença de Chagas fosse transmitida por água contaminada, teria muito mais pessoas hoje com a doença de Chagas. E ela não é tão comum, embora ainda esteja longe de ser erradicada. Existe muita doença de Chagas em locais rurais, em ambientes rurais. Então, a resposta certa é que está em verde aqui. Repara que 33% das 1.240 pessoas marcaram a C. Só que um número muito alto de pessoas, ou seja, 36%, marcaram a A. Ou seja, não tinham nem ideia que a célula procarionte somente faz parte das bactérias e cianobactérias e não faz parte dos protozoários. Com isso, você mata a questão. Bom, então te liga no macete. Célula procarionte são células mais primitivas. As células eucariontes são células mais derivadas, mais complexas. As células procariontes, se são mais primitivas, o organismo que possui essa célula também são mais primitivos, como é o caso das bactérias. As bactérias são os primeiros seres vivos aí na Terra. Aquelas primeiras células, as a 13,5 bilhões de anos, eram bactérias. Então, as células procariontes, olha o pezinho, P de primitivo, pensa sempre assim. As células eucariontes são os organismos mais complexos que possuem. Aí você imagina, eucarionte, olha o eu. Eu possuo essa célula. Logo, tu, os cachorros, os macacos, todos os animais possuem células eucariontes. Mas também não são somente os animais. Todos os vegetais possuem células eucariontes, todos os protozoários possuem células eucariontes, os fungos também possuem células eucariontes. E quem ficou com as células procariontes, então? Somente as bactérias e cianobactérias, que são algumas algas, né? Então, fora as bactérias e essas cianobactérias, todos os outros organismos possuem células eucariontes. Ficou bem claro, gente? Acredito que sim. Se tiver qualquer dúvida, posta aí embaixo. Dá aquele like feupudo pro professor. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!